Pessoal, eu realmente estou maravilhado, porque eu descobri uma parte da minha família que eu simplesmente não conhecia por acaso, gente. Há uns dois anos atrás, eu adicionei uma colega chamada Paulina Pxecopa, porque eu pensei que ela fosse minha prima, né? Minha prima de Barugov, mas na verdade ela é uma pessoa totalmente diferente. Mas eu descobri hoje que realmente eles são a Mãe Arutina, minha família, ok? Vocês podem ver, não sei se vocês podem ver, eles me deram aqui um traçado, uma árvore genealógica, assim, Paulina. Aqui, Paulina. E o irmão dela, Michel, Mihael. Mihael. Beata. Isso aqui é Beata, certo? E Bexec. Gibi. Bexec. Bexec. Bexec, tá. Bom, eles são... Beata, no caso, é descendente de Christine, de Augusto. E... É. E Wanda. E Wanda. E a sua irmã, a Wanda. A Wanda. A Barbara é a irmã. Súter. Um irmão. Dos Estados Unidos. Né? Aí, são descendentes de Zygmunt, que é um de vários irmãos, que são... Filhos de Ian e Iosef, né? Ian Kowalewski e Iosef... Iosefá. 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 I... Rutkowska, né? Que são descendentes, né? Filhos de... No caso, Ian Kowalewski é descendente de Franciszek Kowalewski, que é descendente de Adam Kowalewski, um polonês de 1814, né? Com a Polônia Poniatowska, de 1816 a 1866, esses Adam Kowalewski e a Polônia, né? No caso, o Franciszek, que é filho deles, é irmão de Anna Dobrowska, de Brzovka. Então, teve o filho Boleslav, né? Boleslav era meu avô, né? Sim. Foi pai, no caso, de Aniele, Janine, Ian, Sheslava, Ana, Francisze, Clementina, Helena e meu pai, Iosef Kowalewski. Então, de fato, ela é minha parente de estante. Eu estou maravilhado, gente. É incrível. Eu estou maravilhoso!